E depois havia o meu abuelo que também foi barbeiro. E uma família já de barbeiros. O meu abuelo foi barbeiro e dentista. Sacava os mós e os dentes. Sério? E o meu padre também foi barbeiro. E ao meu padre não lhe pagavam como lhe pagam agora. O meu padre tinha gente igualada por ano. Era por ano. Lhe davam queixo, lhe davam trigo, lhe davam coisas dessas, mas não havia. Não era dinheiro, era dinheiro, com produtos. Com produtos. A meu padre, quase todos, todos os que tinha eram igualados. Não é como nós, e agora o meu filho, o meu filho é cabeleiro, mas é de senhoras. O meu filho é de senhoras e... É diferente, é assim... E paga-se. É assim, todos os dias tem que pagar. Pois. O meu padre aprendeu a barbeiro já quando tinha 26 anos. Depois já se vinha para o pueblo. Então conta-me o seu dia-a-dia como barbeiro. O que é que se faz? Desde que se levantava da cama, até se deitar, conta-me assim o seu dia. Pois já vou assim. Já me vai contar o seu dia também. Os barbeiros naquela então só trabalhavam os sábados. Ah, eram só os sábados? Sim. Uma vida fina. Não tu, não tu. Ei, não. O meu padre, o meu abuelo e o meu padre, sim, eram os sábados. E os dias de diário iam a trabalhar o campo. Tinham oliveiras e iam a trabalhar o campo. E depois os sábados era afeitar a xente e apelar. Entón estaban as 3 e as 4 de mién. Trabalhavam todo o sábado. Sin embargo, já quando eu empeci, non. Quando eu empeci, fai 50 anos, cando me casí, e tuvei con un hermano mella medias primeiro. E depois já cada un pasei lado. Não faz mal, podemos continuar. E então a minha outra xente me pagava. A minha outra xente me pagava aqui. E era diferente a meu padre e a meu abuelo. Mas meus abuelos me acordou que foi, ainda tuvei alicates. De sacar... Os dentes. Os dentes, sim. Ele estava em casa... Mas as pessoas iam arranjar o cabelo, iam cortar o cabelo, o pelo, e estavam lá e tiravam-lhe os dentes ao mesmo tempo. Quer dizer, nós agora temos medo de ir ao dentista, não é? Porque dói, não sei o que. Então ali estão a arranjar o cabelo. De faz 50 anos por cá. É verdade. E que produto... E então, levantava-se da cama e tomava... Comia alguma coisa, não era? Claro. Ele vivia o café e estava, por exemplo... Iso era ele. Estava... E não se sacava muito. Nós sacamos 350 pesetas solo a semana. Por semana, eh? Por isso tinha para comer... Pero claro, com 350 pesetas por semana, melhor que agora, por exemplo, mil euros. Porque antes... As 350... Um jornal valia 3 euros. Agora, colhendo aceituna, te vale 40... Qualquer que levis, 40 ou 50 euros. E naquela entonces era 3 euros. Fica-te-se os jornais que se pagavam. Na altura, sim. E um cántaro de aceite valia 500 pesetas. Fica-te-se o que se sacava. Se sacava muito. Então, mas quando tomou lá o seu dia, levantavas e tomava desayuno? Ou como é que vocês dizem desayuno? Café com leite? É o que chamam café com leite? Claro. Não, café com leite, e um dulce, e um pão, e um galletas. Uma perronilha. E como é que se chama essa refeição? Como é que ela se chama? O almorço. É o almoço. Almoço. Almoçal. Almoçal. Vos, não. Vos és diferente. Por isso é que eu estou a tentar. Não, é que não estou dizendo que está falando muito português. É que si. Então, levantavam-se e tomavam o almoço, é isso? O almoço. O almoço. Ele se iba à barberia e aí me quedava cidendo as coisas. E entón, cidendo a casa, cidendo a merenda, e já quando tivemos filhos... Pero agora o meu filho monta diferente. O meu filho ven às sete da tarde e acabou todo. Toda a xente que vai a cortar o pelo. E aí, não. E aí, às 10h, às 11h da noite, oi noi ainda estava cortando o pelo. E era unha vida moi... Pero o teu filho se levanta às seis da miña e a sete já está trabalhando aí. As mulheres já están às sete aí. Así, algumas... E logo, cando o xente de Santiago, se vai ele a comer e as duas... Ele já... Ele já leva aí media hora trabalhando. Então, mas a senhora Isabel... Isabel, não é? Sim, sim. Ficava aqui, ficava em casa. Ainda não tinham a tienda, não? Não, não, ainda não, não. Então, ele ia para a barberia. Claro. E ficava em casa no fim do almoço. Arrumava a casa. O que é que fazia? Claro, por cento das coisas. E antes de casar-me, estuve desde que tinha 12 anos, de xastri e cosía muito para Portugal. Uma xastreria. E o que é que fazia? Pantalões e chaquetas de homem. O sea, estuve... Hasta que me casí em uma xastreria. Que era para... Ficendo... Quando viñamos os portugueses da chegar arriba, a chegar para aqui, pues estaban aí esperando hasta que le fizíamos os pantalões e as chaquetas. Aí era de estalle cosendo. Os trajes de pana que levaban. E fazia isso... Era praticamente o dia todo, não é? Estava a trabalhar com isso? Sim, sim. Estava a xastreria todo o dia. E só antes de casar-me. Depois, já quando me casei, já não. E depois? Como é que foi? No fim de se casar? Depois já de casar e vim em casa. Mas eu sigo cosendo, me encanta. Valia uma máquina de coser, 3.000 pesetas? Então, diga-me só, aquelas refeições, como é que se chama em Valverdeiro o comer, o pequeno almoço que nós chamamos pequeno almoço? Vamos a comer ao meio do dia. Agora é ao meio do dia a comer. E por a noite, e a sua e todas as novas, é ceal. É ceal. E o almoço é o desayuno, não? O desayuno. Mas nós dizemos almoçar. Almoçar. Almoçar e depois... A meio do dia comer. Comer e ceal. E ceal. Não dizes jantar? Não, não, não. E almoçar significa outra coisa? E porque no almoço, tampouco. Porque no almoço, me não dizemos. Então só tem 3, é isso? Claro, 3. Bueno, há gente que por a tarde merendilla. Se chamava merendillal. E isso era o que? Comer o que? Pois o melhor se come um pouco de café, um cacho, pan e queixo, ou algo assim. E entre o almoço e o comer? Comiam alguma coisa? A veces, si se comiam, le chaman tomar as 11. Tomar as 11. Tomar as 11. Por exemplo, eu me vou todos os dias a tomar viños as 12. De 12 a 2, não? Depois era igual. Tomar as 11, agora son cachinho pan, cachinho queixo e com isso tinha suficiente. Até a ver, nós havia muitas também antes, mas que agora. Continua com o barbeiro, é isso? Ainda trabalha com o barbeiro? Já não faz nada? Algún compromisso. Algún compromisso só. Não, agora é um compromisso que já está... Olha aí, tem a luna e o espelho e tudo aí. Ah, era aqui. Era aqui. Era aqui, era aqui. Ah, tenho um sillão. Tenho dois sillões. Tenho um que agora o meu rapaz vale muito dinheiro. Ten do ano de 1936. 1936. Ten já, fícate os anos que ten. Sim, sim. Vale 3 mil ou 4 mil euros. O desfeito de todo, o há desfeito todo e o vai mandar a preparar. Para que quede como não. E ainda tenho as máquinas essas de... Mira, ali tenho as eléctricas, não? Pero ainda tenho máquinas dessas de que havia fai 50 anos. De man. Então, vamos lá. Tchau. Tchau.